Procurador-Geral da República, José Siménez, consegue-a redução para o caso de crime dependente e o Ministro da República durante o mandato. Mandato Procurador-Geral da República, José Siménez, consegue-a reduzir o caso de crime dependente e o Ministro da República durante o mandato. Assuntos-Geral da República, José Siménez, a Fuein, despede-se de Estado Francisco Guterres Lolo e Palácio Presidencial Bairro Pitea Dili a Terça-feira. O primeiro ponto é o nosso silêncio da Hatene, 28 de abril de 2021. Eu termino o meu mandato com o Procurador-Geral da República. Eu agradeço a minha gratidão e agradeço o seu silêncio, o Presidente da República, por alto cargo com o Procurador-Geral da República. E a parte se o Procurador-Geral da República consegue finalizar o Estatuto do Ministério Público no Lei de Organização Judicial no Comissão A, Parlamento Nacional. A audiência pública relativamente ao Estatuto do Ministério Público foi, não é só a Lei de Organização Judicial. Zé da Costa Siménez, o seu Procurador-Geral da República tem que priorizar o processo de vetama e o Ministério Público, a qualidade. Enquanto Zé da Costa Siménez sim o posse, o seu ex-Presidente da República, Tauro Matandruac, e o Loro Andrua no Loura Senvalo Fulano Abril, e a Tina Andricho Andrua, se no Loura Senjito, não há termina o meu mandato.